Fala pessoal, aqui é o professor Bruno Henrique, estou com o meu grande amigo aqui, o Sérgio Fernandes e... Tá morrendo em Portugal, né? Portugal. Caraca, que legal. Aí ele veio aqui fazer umas férias e falou assim, opa, vamos nos encontrar e vamos aproveitar e fazer um violocast, né? Eu falo de violão aí, que... tem bastante coisa de violão no YouTube, eu acho, mas assim, de violão erudito não tem tanto quanto deveria, eu acredito, né? Então, é isso. Prazer te ver, Sérgio. Prazer é todo meu, prazer é todo meu, Bruno. Onde é que você está morando agora? Eu estou morando nos Açores, na Ilha Terceira dos Açores, o Açores é um arquipélago que tem no meio do Atlântico, que pertence a Portugal, né? Não é só... tem esse conto de nove ilhas, tem a Ilha dos Açores, né? A Ilha da Madeira também, entende? E eu estou nos Açores agora, na Ilha Terceira, já estou lá há seis anos, mas antes eu morei dez anos em Portugal Continental, na zona de Alcubassa, né? Morava muito próximo de Alcubassa. Caramba, dezesseis anos, então... Total, total, né? Pô, a gente já se conhece há bastante tempo, hein? Tô ficando velho. Que legal, cara. Eu conheci o Sérgio aqui em Santos mesmo, né? Ele estava no Teatro Municipal lá ainda, né? E você começou no Teatro Municipal, né? Foi, eu comecei lá. Comecei com o Nível, né? Foi um do Nível, que foi um dos discípulos, né? Do Antônio Mazzioni. Tive também o privilégio de conhecer o Mazzioni, que foi uma pessoa marcante, assim, né? Uma pessoa que, na época que eu fui pra Portugal, inclusive, ele me deu muita força. Eu lembro. Me encorajou e tal. É uma pessoa que eu devo... Ele foi embora, mas tá dentro da gente, né? Não dá pra esquecer, né? Tristeza, né? Bom, pra quem não sabe, o Mazzioni faleceu ano passado, né? 85 anos, né? Olha, viu bastante, viu? E ele era... Olha, eu te falo, ele era um touro no sentido de saúde, né? Ele passou por problemas graves de saúde ao longo da vida dele, né? E ele quase veio a falecer várias vezes que eu conheci ele e ele sobreviveu. Impressionante, assim, cara. Um touro no sentido físico, né? Impressionante, assim, a resiliência que ele tinha. E o otimismo mental também que acho que ajudava, né? Ele não se entregava às coisas lá. Então, nesse aspecto, olha, é um baita bom exemplo, sem dúvida. Sem igual. Mas aí... Bom, cara, que tu tá lá e está como professor, né? Professor de cota de violão. Eu sou professor de violão, né? Professor de violão. Sempre trabalhei como professor lá de violão. Mesmo quando atuo em alguns concertos lá. Ultimamente, depois da pandemia, o negócio tá meio complicado, mas... Aos poucos eu vou voltando. Já tem coisa pro ano que vem aí, né? Eu também tô mais estudando, né? Tô me dedicando a estudar. Resolvi algumas questões que pra mim ainda não estavam... Não estavam muito claras, né? Na minha forma de tocar, mas... Eu acredito que agora tá tudo acertado, né? Agora é... Realmente só tocar, né? Botar em prática, né? Tudo, né? Não, mas é engraçado como a gente... É sempre assim, a gente tá sempre... Ah, não, não tô satisfeito com uma coisa da minha técnica. Você tá sempre buscando, mano. Mas é isso que move a gente, né, cara? Acho que é isso que... É o crescimento que faz a gente querer aprender cada vez mais, né? Porque senão... Ah, já tá bom, né? Chega um momento que a gente tem uma técnica que dá pra tocar pra caramba já, né? E aí... Mesmo assim a gente ainda sente necessidade de melhorar essa técnica, né? Buscar mais coisas. Detalhes musicais. Eu acho que a música é que também leva a gente longe, né? Aprenderam. Eu tava vendo outro... Não sabia. Vi um vídeo hoje sobre o... Como é que é? O acorde... Intervalo de Picard. Picardia. Isso, Picardia, né? Picardia é o... É o cara lá do Star Trek, né? É o Picardia, né? Que ao invés de terminar em menor, termina em maior, né? Eu conheci o fenômeno, mas não sabia o nome. É, isso geralmente acontece nas terminações, né? De frase, né? É uma das formas... Algum dos tipos de terminação, né? Legal, é. Não, e aí o que é legal é isso hoje. No YouTube você tem um monte de coisa falando disso, né? De coisas que eu acho que antigamente só em conservatório e universidade você tinha acesso, né? É, tem vários tipos de cadência. É engraçado que eu estudei na Espanha, né? E na Espanha tem uma cadência que não é muito ensinada nas universidades, né? É o tal da cadência frígia, né? Entende? É da espanhola, né? É da espanhola. Que vem lá menor. Fá, Mi. É por meio tom, né? É por meio tom, né? Então, ela é pouco usada, mas foi muito usada, né? Pelo... De Falle usou muito. O Albenes também usou muito, né? O que eu achei engraçado do violão é que o violão já é frígio por natureza, né? Tá aqui o frígio. Aí eles fazem, acho que é o frígio dominante, né? Aí põe o sol sustenido lá. Aí eu não sei se é isso mesmo. Eles chamam de frígio dominante, sei lá. Então, lança assim. Mas o violão é frígio, né? Porque começa... Você toca ele, ele já é frígio por natureza, né? Afinal, é espanhol, né? Muito legal. E... Descobri essas coisas também no YouTube, né? Essas coisas... Para funcionar, geralmente, né? Quem é envolvido com muito jazz tem uma noção grande, né? De modalismo, de escalas, né? No geral, né? Pentatônico, tudo que envolve a área da escala. Geralmente, a pessoa que é envolvida com jazz tem essa noção mais ampla, né? Geralmente, o músico erudito tem aquela noção de harmonia para fazer uma análise de uma música que está estudando, né? Compreender ali a estrutura musical, toda a estrutura musical, a estrutura rítmica e tal. Mas geral, o pessoal do jazz realmente é muito... Os caras são fortes. Focado nisso, são muito fortes, são muito fortes, né? Tem um ouvido fora de sério, eles conseguem, né? Eu conheci um cara que... Ele fazia tudo, ele trocava de tonalidade toda hora, quando ele queria. Ele tocava música em dólar, daqui a pouco em fá, em lá menor. Só ele fazia o que ele queria. Dominava, né? É impressionante. É impressionante uma pessoa que tem esse domínio, né? Eu acho que até a própria linguagem, o idioma do instrumento que muda... Porque o pessoal toca muito guitarra, né? Então, muda um pouco a forma até de segurar tudo, né? Apesar de que você vê o pessoal tocando, assim, música popular, né? Não muda tanto, assim. É que o pessoal, eu acho que é mais o idioma, né? Não é que vai dar tanta postura. O cara não vai ter tanto... Não vai mudar tanto assim. Aqui, o guitarrista toca assim, né? Mas o cara vai tocar a coisa mais difícil, ele é obrigado a... A seguir certos preceitos que tem no violário dito. Não tem jeito, né? A mão é a mesma, o braço... A única coisa que muda é que é um pouco mais fino, claro, né? Mas eu acho que a finalidade é diferente. A forma de... A forma de blocar, sei lá, as escalas. O cara começa e vai fazendo isso. O violão acho que é mais por região, né? Tem uns lances assim, né? Eu não sei dizer muito porque eu não domino isso. Quem toca guitarra, quem toca... Inclusive tem o violão, tem aquele... O pessoal que toca violão, o Gypsy Jazz, né? Assim, aquele Django... Vários caras assim, o Bereni Lagreni, assim... Nossa, esses caras, assim... São monstros do violão, só que do outro violão. Do outro violão, né? Tem tudo, né? O flamenco também é muito grande, né? São várias vertentes do violão, né? Então... Eu acho interessante. De vez em quando eu escuto um pouco de flamenco, eu gosto muito, né? O flamenco é meio romântico, é meio... Meio dança, meio romântico. É uma coisa muito sedutora, né? É. Então eu gosto muito do flamenco. É gostoso. Choro também... Chorinho também eu gosto de ouvir, né? É, você vê, o violão brasileiro tem essa coisa, né? Tem o violão de seis cordas, né? E tem o violão de sete cordas que o cara fica tocando mais baixaria mesmo, né? São linguagens assim que se consta caram no Brasil, né? É muito legal de ver. O violão é mundial, né? Cada cultura traz a sua característica ali pro violão. É muito legal, né? Falar nisso, assim, como é que é o... Em Portugal, o violão tem alguma coisa específica de Portugal lá? Porque tem a guitarra portuguesa, eles não têm? Tem a guitarra portuguesa, mas tem vários derivados da guitarra portuguesa. Tem a guitarra bragueza. São ramificações da guitarra portuguesa, entendeu? Tem várias variedades, né? Entende? Nos ações, por exemplo, tem a viola da terra. Tem até um professor que dá a ordem de viola da terra. Ela não é corda, são órdenes, né? São duas... É, são ordens duplas, né? São ordens duplas, né, meu? É um instrumento bastante interessante. É regional, né? É regional, é da região. Eu acredito que lá em Portugal a guitarra portuguesa é no geral, que é usada no fado, né, e tal. Mas existem, por exemplo, em Braga, a bragueza, existem outras ramificações que aí... Ela é de acordo com tal região de Portugal, entende? Então... Mas muda o que é o jeito de tocar ou muda o instrumento mesmo? Muda o instrumento, o tamanho e a ordens também, né? Não entende? Ah, interessante, né? Acho que as casas também sofrem uma própria alteração, não são tão grandes, né, na bragueza. Entende? Então, sofrem esse tipo de coisa. Mas são instrumentos tradicionais, né? Que foram construídos por pessoas de determinado lugar, né? Mas tem repertório português, assim, que foi pro violão erudito? Assim... Eu desconheço muito. Tem, tem, tem. Eu já vi aquela chula, já vi umas umas pecinhas, uma chula, um arranjozinho lá. Não, tem algumas músicas que eles fazem, né? Transcrição pra violão, né? Lá em português chamam de guitarra clássica, né? Entendeu? O viola, o viola. Também chama de viola? É, eles têm hábito de falar, algum chamam de viola. E o que que acontece? O violão é muito tocado lá, né? É um instrumento popular que dá pra carregar, tudo. Mas existem alguns arranjos, tem pessoas que fazem arranjo do... Pra violão, né? De fado, de músicas tradicionais lá, não entende? E eu já vi também muita gente tocando, na guitarra portuguesa, tocando, por exemplo, Vaz, já vi tocando Tárrega. Eu já vi tocando... Levaram o repertório. Tocando a Leambra, tocando Vaz, tocando Capricho Árabe. Eu já trabalhei com um rapaz que dava aula, porque hoje em dia já existe um mercado pra guitarra portuguesa em Portugal, inclusive que já... Tem uma universidade que já adotou, uma ou duas, eu não tenho certeza se tem a segunda, mas eu acho que tem, sim. Eu sei que Castelo Branco tem licenciatura em guitarra portuguesa e também, se eu não me engano, em Aveiro. Não posso... Eu já ouvi alguém comentar comigo, né? É, o negócio tá expandindo bastante o mercado da música, no geral, né? A partir do momento que eles fazem universidade, começa a bombar os projetos sociais e também os conservatórios, né? E aos poucos as pessoas vão pedindo esse instrumento e vão surgindo professores, vão surgindo intérpretes, né? De referência também pra aquele instrumento, né? Não, realmente tá... A gente vê um... É engraçado, né? É uma... Eu conversei com o Tiago Moura outro dia, e ele tava falando assim, que a minha impressão é que tem menos jovens andando com instrumento na rua. Mas talvez eu não ande tanto na rua quanto andava, mas acho que eu ando bastante, até de bicicleta, né? Então, quando a gente anda de bicicleta, a gente vê muita coisa, né? A gente vê muita gente, né? A gente vê mais as coisas, né? Aí eu não vejo tanto, mas ao mesmo tempo, acho que tá na internet, né? Você tem um movimento muito grande, o cara quer aprender um negócio, ele vai lá no tutorial no YouTube, né? Então, assim, eu não vejo o violão... Mesmo o violão clássico, eu não vejo ele sendo abandonado, esquecido. Não, muita gente toca, né? Tipo, não saiu da moda, porque nunca saiu da moda mesmo, né? É, nem vai sair, nem vai sair. Nem tem porquê, né? Porque... É, é um instrumento que é fácil de carregar, e eu acho que qualquer um tem acesso, né? Relativamente barato, né? Barato, e eu acho que nos dias de hoje, né? As pessoas acabam aprendendo pela internet, e depois procuram um professor pra poder se refinar, e ter algum tipo de conhecimento teórico e juntar com o que a pessoa já sabe e continuar os estudos, né? Eu acredito que com essa proliferação da internet, né? Que tá no auge, que tá bombando cada vez mais, é a maior biblioteca ambulante, né? É. Mundial, mundial. Ali tudo, mano. Tu tá no metrô e tu tá assistindo ali. É, eu acho que o único problema que tem na internet hoje em dia é pra uma pessoa que tá começando, ou uma pessoa que não... que não tem muita noção, assim, né? Porque a pessoa não consegue filtrar. É. O que é bom, o que não é bom, né? Tem muita coisa. Porque tem muita coisa, tem muito amadorismo ali também. Então, eu acho que o que acontece é isso. Mas você vê o Scott Tennant dando o Masterclass, você vê o David Hansel dando o Masterclass, vê o Manuel Barrueco, vê o Maisendila, vê várias pessoas. Quer dizer, se a pessoa for esperta ali, né? A pessoa consegue pescar qualquer coisa ali, né? Que nem diz o Turíbio Santos. A areia da pré despraiou, né? Despraiou porque se a pessoa for esperta, a pessoa consegue ter uma noção. Boa, forte. Então, aquilo vai agregar conhecimento pra ele ali e a pessoa, a partir dali, vai embora, né? É. Não, o que é interessante é que, assim, a gente vive uma realidade hoje que é... Você começou... Quando é que você começou a estudar? Comecei em 87. 87, né? Você falou que tinha 12 anos. Aí você até deu uma paradinha, mas imagina... Foi, foi. Eu parei durante 7 anos que eu fiz outra universidade, fiz outras coisas, mas nunca larguei assim, totalmente, né? E depois eu fui voltando, né? Então, voltou sério, né? Foi, foi. Então... Mas, assim, naquela época... Eu também peguei, não tinha... Quando eu comecei, não tinha YouTube também. Quando eu comecei, não tinha nem MP3, né? Não existia MP3, né? E até, acho que até partitura, né? Já tinha Sheraton naquela época, né? Tinha, tinha, tinha. Tinha, mas a informação não era tão... Era muito... Tudo tinha que pagar, né? Era muito caro o disco. Eu cheguei a comprar o disco do Segovia, Tive o disco do Julian Brin, Tive do Williams também. Eu ia muito no Ronoel. Na época, tinha o Ronoel, né? Lá no Bexiga, Que também tinha uma biblioteca enorme, né? De... Tanto de partitura, como... Como... Fita cassete. Depois de uns anos, eu fui lá, Ele tava trabalhando já com VHS, né? A coisa, ele pegou aí na época do VHS, Então, ele... Né? Teve um... Trabalhou durante muito tempo, Então, eu peguei muito material lá com ele, Mas era... Era caro, era caro. Tinha que ir até lá. Tinha que ir até lá. Pra ter algum tipo de informação, né? Então... O que foi muito difícil pra mim Foi essa parte aí, né? Hoje em dia, nada tudo na internet ali. Entende? Eu acho que... Pra uma pessoa que tá começando hoje É muito mais fácil do que nos anos 80, né? É, muito material. Cara, eu lembrei de um negócio Que o Manzioni falava, né? Que ele... Ele falava, assim, que... Eu não sei se eu vou contar a história direito, Mas ele falou que... Ele falava muito do Segovia, né? Mas ele nunca tinha visto filmagem. E ele ficou até apreensivo Quando foram mostrar a imagem, A filmagem do Segovia, Que ele nunca tinha visto o Segovia tocar. Acho que tinha havido foto, tudo, né? Aí ele ficou até apreensivo Falei assim, vai que o cara Toca assim, com a posição totalmente diferente. Ele sabia que não, bom, Mas também tem que ver que Às vezes ele aumentava um pouquinho, né? Pra dar uma dramatizada, né? Porque pela foto dá pra ver Que ele não toca assim, né? Evidente, ele sempre... Você vê as fotos dele Tem uma postura, né? Mas eu lembro dele comentando Essa história, assim, De que ele ficou meio... Que ele nunca tinha visto o Segovia, né? E anos e anos de violão, né? Imagina quando o Manzioni começou. E nem tinha chegado. Eu lembro de... Nossa, uma vez eu vi um VHS lá do... Do John Williams, lá. Aquele documentário dele, né? Que ele mostra Austrália, tudo. Aí eu fui pesquisar ali, Tá lá no YouTube. Eu só assisti. Simples, né? Então, uma coisa que às vezes Chegava uma fitinha lá do... Não... Greatest Hits, lá do John Williams, Mas aí é aquele, né? A gravação era assim, ó. Era só o... A gente escutava mais o chiado do Chico. Mais o chiado do que o cara tocava. Só esse, só esse. Aí ele tocando... A gente escutava... Acho que ele tocava. Que era do amigo, do amigo, do amigo Que tinha emprestado, né? Aí hoje você põe lá, Tu vê o vídeo do cara. Então, é impressionante. Isso mudou muito, né? Isso mudou. A gente pensando lá pra trás, Como era difícil, né, cara? Era muito difícil. Realmente... Aí hoje em dia, Com as mídias sociais aí também, né? Facebook, o Instagram ajuda. E o YouTube também ajuda a pessoa. Conquistar um espaço, Ter seguidores, Ter pessoas que acompanham, né? O trabalho da pessoa, né? Entende? Então, acho que tudo... A facilidade é muito maior No dia de hoje, né? Conhecimento tá mais democrático, Vamos dizer assim, né? Tá mais difundido, né? Tá mais difundido. O único problema é... O que eu acho, No violão em cinza, Existem várias escolas. O problema é que... Cada um fala uma coisa. Eu passei durante muitos anos Estudando sobre a técnica do instrumento Porque eu cheguei à conclusão Que cada um falava alguma coisa E eu tinha dificuldade, Algumas certas limitações Devido a isso, né? Mas eu cheguei à conclusão. Inclusive, tem um livro meu Que eu editei pela CRV, né? Você tem um livro? Tenho, tenho um livro. Foi a minha tese de mestrado, né? Sobre o... Ah, pronto. Entendeu. Sobre o... O fundamento da técnica Do David Hussey, Do Marrueco, E sua origem, né? A origem foi o Segovia. É bom falar nesse postcard Que o Segovia foi o grande gênero Da história, né? Ele só... Simplesmente, Eles só colocaram... Tiraram a mão daqui Vamos dizer aqui Daqui, né? E colocou pra cá. Só isso. A única coisa foi essa. Porque ele mantém a mesma... Olha lá. Mantém a mesma curvatura, né? Então, se você vê o... Todos eles tocam assim, né? Então, eu... Foi muito importante o contato Que eu tive com o Sérgio Abrão Porque ele me ensinou muita coisa, assim. Ele falou muita coisa. E eu consegui assimilar ali com ele, né? Foi com ele que eu abri na minha cabeça, assim, né? Em relação a isso. E eu vi ele fazendo também, né? E eu vi ele fazendo e eu... No golpe de olho, ele peguei. Ele explicou e eu consegui gravar ali, mais ou menos, entendeu? Pô, então, pô, tu tem um livro... Tu é praticamente um especialista nisso, né? Porque a gente fica em dúvida com umas coisas. Não, fica, fica, né? Porque o problema é que não... Se você analisar o livro do Kalevaro Tem coisas ali que é diferente. Se a postura da mão é assim O movimento já vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Então, né? O pessoal deixa mais reto, né? É, o pessoal tá... Não, eu tu coloco assim, né? Mas tem gente que deixa reto mesmo. Isso daqui não. Porque você altera o pulso, entendeu? E o que que acontece, né? Eu busquei as coisas sozinho. Eu fui buscando isso sozinho. O Sérgio me ajudou um pouco, né? E outras coisas foram... Você consegue ver ali o Hansel, você consegue ver o Barro Ego. Mesmo o Sérgio, tem vídeos dele tocando, né? Então, eu tô convencido de que, por exemplo, aquilo que a gente aprendeu no começo lá com o Manzion, da postura, pra mim é aquilo dali. Só pra você ter uma ideia, ó, aqui. Se eu aumentar mais o violão, mesmo que eu levante o banquinho... Olha como que fica. Ó, começa a abrir aqui, ó. Abre lá, tá vendo? Abre lá. Ó como fica mais longe aqui, ó. O trêmulo vai bem. Mas quando vai pro arpejo, ó. Fica longe, ó lá. Agora, quando eu coloco aqui, ó. Tudo certinho. Normal, ó lá. É natural. Fica tudo muito perto. É porque é interessante que eu... O legal que você falou, porque tem as fotos do Targa. Acho que não tem vídeo do Targa, né? Acho que só tem foto, né? Parece que tem áudio do Miguel Liobê, né? Tem vídeo do Miguel Liobê? Não, tem áudio. Tem áudio. Tem áudio dele tocando... Tocando Napoleão Costes, tocando o Targa, Sor Sor. Tem. Aí a foto do Targa, ele era um cara alto também, né? Então, ele dá pra ver... Ele é com a postura assim. Não assim, né? Mas assim, eu não tô defendendo, né? Até porque eu, sinceramente, acho que... Você pega o piano. O piano tem as escolas. Tem escola francesa, tem escola alemã. Parece que a escola alemã é mais assim. A escola francesa é mais fluida, sei lá. E eu acho isso natural, ter os estilos, assim. Não, é. O pessoal mudou aqui. O que eu volço falar, eu estudei na Espanha, né? Que o pessoal mudou de não tocar aqui pra cá. Ah, porque aqui é mais natural. É natural da mão, né? Quando eu tiro aqui, é isso aqui. O natural é isso aqui, né? Então eu coloco aqui, é isso aqui. É o natural. É. Entendo por isso, né? E o som também sai um pouco mais cheio. Aqui sai um pouco mais metálico. Aqui sai um pouco mais aberto, mais brilhante, vamos dizer assim. Mas eu uso os dois dedos. Eu uso... Aqui, ó. Quando eu quero um som mais brilhante, eu venho. Pega e vindo. E a mão fica que nem do... A gente foi aprendendo lá no Teatro Municipal. Sim, sim. Quer dizer, eu acredito que eu devo ficar mais 70% do tempo com a mão aqui, nesse natural. E 30% assim, quer dizer, eu uso do mesmo jeito. Eu acho que é um negócio só agregar, né? Eu acho que as técnicas exigem diferente também. Você vai tocar um arpejo, é uma coisa. Se for tocar um... Não sei se é essa. Um exercício. É um negócio que é solado, né? Tipo, eu ouvi, tô lá. Você tá tocando mais, assim, é... Como se fosse a técnica do picado, né? Você não tá tocando arpejo, é diferente. A técnica existe diferente, né? Então é natural. Quando você toca um arpejo, né? Principalmente um arpejo que você quer muito junto, aí você vai deixar o polegar junto aqui. Mas às vezes você quer fazer isso, você vai... Mas acho que isso são mudanças naturais da técnica que se muda. É, eu me adaptei bem, né? Em relação a isso, porque... Eu faço do outro jeito também, né? Eu vou tocar, por exemplo, vai... Só virei a mão, não precisei... E usa até pra fazer mudança, né? É, então... Eu acho que é uma forma que veio pra agregar. Entende, né? Pra juntar, né? Entende? Mas eu, pelo menos, tudo que eu faço não foge muito do que eu aprendi lá. No geral, não foge muito, porque... Que nem eu não gosto de subir, empinar o violão. Já te expliquei o motivo aqui, qual... Por quê, né? Porque eu vejo que dá diferença, principalmente em arpejo. Entende? O barro é quando não é altão, assim? Toca, mas agora ele tá tocando com ele mais baixo. Agora, depois de velho, ele voltou, voltou, voltou. Pode reparar que tá... Diminuiu um pouquinho. Diminuiu, diminuiu. Vou prestar atenção. É, pode prestar atenção, né? Porque, meu... Os abreus sempre tocaram com isso aqui, isso aqui, né? O Marcelo Cagatis também foi um grande violista tocando com o violão normal, natural, né? Entende? Porque você consegue fazer tudo do mesmo jeito. O pessoal fala por quê? De aumentar o violão por causa do salto, né? Eu acho que... Você aqui... Fica mais curto, né? Mas o problema é... Isso aqui tá baixo pra você, né? Não, não, tá bom, tá bom. É que tá um cara grande, né? Não, eu tô aumentando, porque como eu tô aumentando aqui o violão, entendeu? Sim. Acho que o Tarra é quase... Fica, fica, fica aqui assim, né? É. Fica mais curto. Aqui fica um pouco mais longo, olha lá. Mas aí cada um compensa do jeito que quiser. Eu não gosto por causa que no arpejo eu sinto que fica mais longe, né? É, sim. Entende? Mesmo se eu aumentar, pega muito, a gente toca assim. Olha lá. Olha como que fica longe o indicador. Ó, o indicador não, o anulado, lá na primeira corda. Uhum. Ó, se ele tivesse aqui... É. Já não era... Ó, 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 ó o tempo. Sim, sim. Ó, aqui, aqui. Já tá lá, já tá lá. É, sabe o que é interessante, eu reparei, assim, os dedos das pessoas, elas são diferentes. Tem gente que tem um dedão comprido. Uhum. Por exemplo, o meu dedão, né, ele vira. Eu sei que o Segovia virava, assim, às vezes. Ele chegava até a usar pra fazer isso, assim, né? Não sei. Não sei se... É impressão. Não sei de nada. Mas, assim, tem isso. Tem pessoas que tem o dedo mais comprido, mais fino. Tem uma pessoa... Então, às vezes, a pessoa se sente mais à vontade, ela gosta mais de uma posição ali. E é tão... Tipo, ninguém toca assim, né? Ninguém toca assim. Só o pessoal que faz aqueles efeitos de fingerstyle, que às vezes usa percussão, que toca. Porque não faz nem sentido tocar assim, né? Não faz sentido. É, não tem. Todo mundo nem que fica nessa posição. Até o pessoal... Não, é. Eu acho que é a busca do natural, né? Da naturalidade, né? Eu acho que essas pessoas aí que eu citei, né, foram os que chegaram mais próximos. É. Foram os Abreus, né? Os Açai também. Na época, principalmente nos anos 90, você vê que tinha uma facilidade, uma forma de tocar que impressionava demais. E Barro Eco e o Hustle, né, mano? Não entende? E o pessoal novo, assim? Eu tô desatualizado um pouco. É, tá galera nova. É, o pessoal toca muito bem. Tá tocando, né? Som... Mas tem grandes nomes aparecendo, assim? Tem, tem. Eu tenho mais Sendila. Eu vejo que tem um pessoalzinho aí. Tem o Roger Cabaleiro também, né? Rafael Aguirre, que é um menino que tá indo, né? Fora o pessoal que já vem antes deles, que nem o Marco Tamayo, né? O Ricardo Galen, né? Que tá tudo na Europa, tá tudo na Europa. O Marco Tamayo, ele é cubano, mas tá na Áustria, né? E o Galen também, mas tá na Áustria. Eu não tenho certeza de que ele tá dando aula na universidade, mas é um gajo que tem uma agenda, né? Como concertista e tal. E são os nomes que eu vejo, assim, né, mano? Entende? Que tão se destacando, né, mano? E tem, tem com certeza, né? O Yamashita, né? O que você acha do Yamashita? É, ele pegou um público, né? Ele é velocista, né? Velocista. Velocista, é velocista. Não critico. É, cada um encontra o seu jeito, né? Ele gosta de tocar daquele jeito. É, a arte, a arte pra mim é isso, né? A arte pra mim, entende? Cada um tem que encontrar a sua forma de tocar, né? É. Não importa, seja na parte técnica, seja na parte da interpretação, entende? Eu acho que... Ele gosta de tocar super veloz e furiosos, né? É legal, eu gosto de muita coisa. É que nem sempre é a melhor. Você pega uma música mais romântica, assim, não vai ficar melhor a coisa ali, né? Você pega um sonho na floresta, né? Pô, nossa, pra mim, pega lá aquela do John Williams, pra mim, imbatível. Não sei se você já ouviu melhores, né? É a chance que eu conheço as gravações, né? Eu lembro que o Narcisi Epps tocava mais rápido o Record do Zanarembra, né? Só que, acho que... Quem é que tocava bem também? Acho que era o Segovia que tocava, não sei. Que era melhor, né? É que era impressionante o Narcisi Epps tocando, a desoburgulhou. O trem era... Era, assim... Era surreal, assim. E... Mas não era o melhor. Ele era bem rápido, né? Era uma característica dele. E tocava com violão de dez cordas também, né? Era diferente, né? Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Inclusive, o YouTube, eu acho que é bem legal nesse aspecto. Ah, vou tocar música renascentista, né? E tem gente, cara. Porque, assim, é um público mais difícil, né? É muito especializado, tudo. Mas vai ter... Tu vai tocar aqui, o cara lá no Japão vai escutar você. Pô, que legal. Porque você faz um público, né? Ah, eu acho que a vantagem do músico brasileiro é essa. Também tocar a grande sacada é tocar música brasileira, né? Porque lá fora tá todo mundo tocando, né? Eu vejo o pessoal lá do Japão tocando... Tocando o Dilermando Reis, né? Então, o pessoal tá tudo aí. Essa é do Dilermando? É. É legal de ver, né? Aí o pessoal toca mesmo, né? É legal. Eu ouvi falar que o Vila Lobos é muito respeitado lá. Também, também, lá você vê tudo, né? Mas eu vejo o Choro, né? Tudo, tudo, né? É o nosso Vila Lobos. E moderno, né? Tudo, é. É moderno. Esse é o Jato B. O Lábio já tá tudo, o cara lá. Legal, o cara. E aquela briga que teve o Segovia com o Vila Lobos, né? Como é que foi o lance lá que... Eu li um negócio lá que... É que faz muito tempo. Eu me ligava mais dessas coisas. Mas é assim, que é o Segovia que editou as obras do Vila Lobos, né? E parece que o Vila Lobos usava o Mindinho, né? É, ele usava. Tem relatos. Eu já vi outros professores criativos que já comentaram isso comigo. Mas não é muita gente que toca com o Mindinho, não. Não, né? No geral, né? Mas os Lábios tocavam. É que nem o pessoal que usa o polegar aqui na mão esquerda. Ah, pode crer, né? Entende. É, dá pra fazer. Ah, a Valsa Veneziana 3, né? Tem gente que toca, é. É, eu já vi dos dois, assim. Eu já vi a pessoa tocando, assim. Já vi o polegar, né? Existe, o pessoal às vezes do popular toca e faz a pestaninha, assim, sabe? Assim, a gente tá aqui de vez em quando eu também faço. Não, parou ali. Perdemos um trechinho. Tudo bem, gente. Depois eu ponho o preto. A gente, eu falha a minha que não fiquei olhando lá. Tem aquela... O José ligou. Eu queria ir no... Aquele que tu falou e... Entendeu? Quando chega aqui, todo mundo faz isso. Ah, é. Eu esqueci de quem é essa obra. Isso é bar. Ah, o bar. Ah, é verdade. Nossa, eu esqueci a obra de bar. O prelúdio, né? Que é mais ou menos a mesma coisa que o... É nesse trecho. É que a... O Fila Lombos imitou, né? É a mesma estrutura. É a mesma estrutura. Olha, pegou nada. Não sabia. É, o Fila Lombos imitava muito bar, né? É, é verdade. É, a estrutura desse daqui é totalmente baqueano. Baqueano. Você ouve. Pode crer, verdade. Essa passagem... A maioria do pessoal faz isso. Eu faço isso. Faz assim. Tem gente que coloca aqui o Fá aqui. É. Perde um pouco, né? Aí tu vê, são ferramentas que o pessoal usa, né? Aí... Então eu já vi de tudo, né? Eu uso, eu prefiro, né? Porque eu mantenho aquele baixo no registro original, né? Entende, né? Não é o Fá médio. Legal. Você me lembrou um russo lá? É que o cara, aquele cara tinha o dedo enorme. O Sasha lá no... Eu fui lá na Rússia, né? Aí eu conheci... Aí ele tocava... Não tocava muito... Tocava violão, cantava, assim... Não era de erudito, não. Mas o dedo dele era tão grande que ele fazia o lá maior assim, ó. Com os dois dedos. O dedo já encaixava. No piano, ele não... Ele tinha que encaixar, assim, o dedo entre uma tecla e outra, assim. Quando a tecla ia subindo na branca ali, ele não entrava. E o teu dedo é largão, mas não sei, é que ele ganhava, assim. É bastante grande. Realmente. Bonzão. Isso aí, cara. Que legal. Eu tô feliz que você tá aqui, né, cara? A gente conversava... A gente vem se conversando de vez em quando aí, né? E... Apesar da distância, é legal isso hoje em dia, né? A gente, sem custo, a gente consegue mandar áudio pelo WhatsApp, né? É, consegue manter o contato, né? Trocar ideia. Dá pra fazer vídeo, né? Fazer uma lá, uma videoconferência. Dá, verdade. Como é que foi durante a pandemia lá, pra vocês? Ah, o pessoal ficou em casa, né? Eu, como sou solário público, né? Fiquei em casa. Dei aula pela internet, né? Dei aula pela internet. Não funciona muito bem, né? Fiz muitas lives, né? Que eu entrevistei vários violonenses famosos, né? Ah, você fez isso, né? Pela página violão e violão lá do Facebook. Eu lembro que você tava fazendo uma época lá, você fez, né? Da hora, cara. Pode crer, você entrevistou muita gente. A gente entrevistou com ele. Nossa, é a gente importante, né? Importante. Gente que... Tanto da Europa quanto do Brasil. Fábio Zanon, eu entrevistei. Teve várias entrevistas aí. Nossa. Tá no teu canal, ó? Tá, tá lá. Tá tudo lá. Tá no YouTube também, que eu repliquei e coloquei tudo no YouTube também. Até a lendária Maria Lívia São Marcos foi entrevistada, né? Foi entrevistada. A sobrinha dela tocava lá com a gente, né? A Maria Lícia. A Maria Lícia São Marcos. Assim, ela tocava com a gente. E a Maria... A Maria Lívia São Marcos, né? Nossa lendária, né, cara? Impressionante. É, cara. É um universo, né? O violão erudito. E... Eu me considero principalmente um violonista erudito. É que eu gosto de ir pra outras áreas, né? Tocar música um pouco mais popular, mas... Não que eu me... Não que eu me... Esmere muito nessas outras. No final das contas, eu acabo com essa raiz, assim, né? Sabe? É que, assim, eu tive muito... Aquela coisa de tocar as músicas lá no Teatro Municipal, individual. Mas tinha muito conjunto, né? Muito Camerata, tudo. E aí é outra pegada, né? Tocar um repertório de Camerata. Então, eu acho que eu fiquei muito... Aí eu fui lá. Teve uma época que eu fiquei ensaiando a Camerata. A gente gravou um DVD lá, né? Em 2009. E eu acho que eu... Eu mudei muito bem dessa questão de Camerata. Eu gostei muito. Até hoje eu gosto e eu gravo, né? Essas coisinhas. Eu tenho uns repertórios da Camerata que eu quero gravar. Alguns eu já gravei, tipo Caminita, né? Aqueles quatro violões lá. Era o arrasto da Camerata. Não mexi. Inclusive, o comecinho dele foi eu que fiz, né? Certo que o Yuri me ajudou a fazer. O Yuri, eu chegava pra fazer os negócios e falava assim, Ô, Yuri, eu fiz isso aqui. Ele... Ele... Ah, muda isso aqui. Ah, isso aqui ficou legal, mas muda isso aqui. Aí ele me ajudava, né? Legal. É bom ter colegas assim, né? Ah, com certeza. Você chega assim, ô, vê se arranja aqui. O cara vai lá e se mexe assim. Pô, isso ajuda pra caramba, né? Então, a música mais difícil que eu já cheguei a tocar, acho que foi a sonata gran solo, né? Então isso não é, lá, grande dificuldade. Do Pagarini, do Pagarini? Não, do Sord mesmo. Ah, o Gran Solo, só. Perdão, perdão. Porque eu pensei que era a grande sonata de Pagarini. Ah, não, não. Essa não. Eu acho que essa é mais difícil. Gran Sonata. Gran Sonata do Pagarini. O Yuri tocou isso aí, com o quarteto. Aí acho que eu toquei a Esmola, pelo amor de Deus, né? De Tremo. E tocava Folhas de Espanha, do Juliano, né? Uhum. Falar nisso, quais as músicas mais difíceis que você acha que você já tocou, assim? Ah, tem várias, né? Você já deve ter contado o repertório todo. Não, o repertório todo não, mas... Tem algumas peças que eu vejo que as bacatelas são difíceis, né? Até hoje eu toco elas, mas eu vejo que são... Tem o tema variado e finale do Ponce também, que é a peça complicada. A Sonata 3, que eu também toco. Então, o resto que eu toco, assim, o Noturnal também, que eu tô tentando tocar, que é uma peça contemporânea, né? Que é do Britten, né? Benjamin Britten. São peças complicadas, assim. A nível técnico, o Noturnal não é nem a nível técnico, é mais a nível musical mesmo, né? Música que é difícil de entender ela, né? Mas é essas daí, né? Mas tem música que requer muito... Que às vezes requer muito trabalho, né? Que requer muito trabalho. Mesmo aquela sonatina do Tom Roba lá, eu me lembro que é uma peça complicada, pra fazer ela direitinho ali, entende? Verdade. A peça que demora muito tempo pra amadurecer. Eu já gravei ela em várias fases, assim, e eu sinto que ainda tem coisa pra melhorar naquilo dali, mano. É, são obras muito grandes. E assim, do repertório do violão, assim, tipo, que existe, não que você tenha tocado dele. O que você acha que são as coisas mais difíceis, assim? O pessoal comenta que é aquela... Você só fala da Chacona, né? É, a Chacona, né? Mas eu acho que é aquela tocata, né? Do Rodrigo, do Joaquim Rodrigo. Todo mundo comenta que é a obra mais difícil que tem pra violão. É fuderosa, né? É uma peça muito complicada. Tem umas obras difíceis, o próprio Colibri, né? Também, né? Mas é curto, né? É curto. Tocata é... É enorme. É dez minutos de música, né? Entende? Então, e é só... Tem tudo aquilo que você faz direito. É escala, arpejo e harmônico ao mesmo tempo. Tudo é uma loucura só. Nossa. Então, é mais difícil do que, por exemplo, aquelas peças do Paganini, aqueles caprichos do Paganini que o próprio John Williams gravou, entendeu? É verdade, eu lembro. O nível técnico é muito alto, a exigência técnica, né? É que tem certas coisas que parecem que é super difícil, mas é que você faz... A gente acha que é um negócio assim, móvel, mas não é. Porque é um... Essa é a coisa do arpejo rápido, né? Que tem gente que tem facilidade. Eu tenho facilidade de fazer isso. Eu tenho que fazer... Esse arpejo, né? Eu fiz mais fácil o arpejo do que o arpejo devagar. É, vai, é natural. Tem gente que tem o lance do... É, peraí. Faz tempo que eu não toco. Essas coisas assim... Pra mim sempre... Eu não sabia... Não era direto, mas demorou um tempo pra aprender, mas... Tu vê, eu nem sempre tocar muito sai, né? Tem isso também. As pessoas têm umas facilidades. Eu tenho umas dificuldades com a esquerda. Assim, às vezes eu me mato, assim, com umas coisas que... Que não funcionam na esquerda. A minha direita é bem melhor do que a esquerda. Geralmente é o contrário. O pessoal geralmente é melhor na esquerda do que na direita, né? Mas eu acho que é característico da pessoa também, né? E, assim, eu mostrei isso porque tem coisa que parece que é super difícil. E não é, né? Não é tão difícil, assim. Tem umas coisas que é mais... Tem umas coisas que é mais difícil por ser mais cerebral. E os sons têm que ser bonitos. Às vezes uma música devagar é mais complicada, né? Tipo a Sevilha, né? É, depende. Eu acho que depende. A Sevilha é complicadérrima. Tá bem. Nossa, meu Deus do céu. É, depende. Esse negócio é relativo. Eu acho que é relativo. Relativo, porque... Tudo é meio complicado, né? Se tocar e surrar... A segunda parte tem umas complicações possíveis certas, né? Fazer direitinho ali. O anular, soar direitinho. É. Tá no ponto certo. É, destacar bem o anulado. É, a coisa tá... Você sentir que tá no... Que tá no lugar certo. O anular tá aqui, o polegar tá aqui. A parte... O recheio tá no lugar. Eu acho que é relativo, né? Você tem arpejos que... Aqui o polegar tem que estar onde tem. Tem que estar destacado. É. Mas tu vê que é difícil por quê? Eu não faço... Eu faço... Eu faço... Eu faço com uma dinâmica geográfica. Pergunta... E mantendo a regularidade. Entende? Porque... Tu pode fazer isso daqui. Assim. Mais... O dinâmico é geográfico. Sabe que a dinâmica é geográfica, né? Eu não ouvi esse tempo. A dinâmica geográfica é uma micro dinâmica dentro daquele acorde. Entendeu? Ao invés de tá, ponta... Você demora um pouquinho mais. Não, não. Aqui tem um crescente dentro do arpejo e um decrescente. Ah, tá. O nome disso é dinâmica geográfica ou micro dinâmica. Micro dinâmica. Entendeu? Interessante, né? Lembra do estudo ontem a mesma coisa. É, existe. Aqui você vai, né? Na ida você vai, ó. Aqui falta. Existe essa dinâmica e existe a dinâmica global também. Entende? Então, eu acho que a técnica sempre tem que estar ajustada para fazer esses desafios musicais, né? Entendeu? Tem que estar ajustada para fazer, entende? Conseguir os resultados musicais. Mas eu acho que tudo, no geral, é difícil. É difícil. Tudo é trabalhoso. Se tu tocar, por exemplo, vai... Tu vê só nessa... Aqui, ó. Aqui é o polegar, né? Aqui é a harmonia, né? Aí depois tem o pedal. O fácil dele não foi a pedal. E aqui o anular você tem que destacar, que nem um romance de amor, né? E aqui o resto é tudo pianinho, né? Mas tem o polegar, tem a pedal. Ó. 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 Ó, dinâmica. Crescer. Fazer bem graduado, essas resoluções... Então, acho que tudo é trabalhoso, né? A arte é isso aí, né? É conseguir, quando chega na parte central, que tem que abrir mesmo, a pessoa tem que ter som para fazer isso. Aí começa o piano de novo. Eu acho que, no geral, as pessoas confundam. Não tem um pouco, né? Essa música aí tá... A concepção tá errada, a articulação não tá bem, mas eu vejo isso também, mas eu tento ver... Eu que já fui banca de jurado de vários concursos e lá, principalmente na Europa, aqui também, né? Mas eu vejo que tem esse lado, mas eu analiso muito também a qualidade com que a pessoa faz o trabalho. Se a pessoa é clara em tudo, a pessoa vai tocar Vila-Lobos, que é uma música que é um repertório que é consagrado, vai. Então eu quero ouvir, se é um crescente eu quero ouvir. Aqui tem um... Entende? Então ter essa escala eu quero sentir o crescente. Vai resolver, olha lá. Sentir todas as intencionalidades, né? A música tem que estar compreendida a nível de estrutura, né? É, tem que aparecer a música. É. Legal, puxa. Então é isso, né? Eu acho que eu e os meus alunos eu tento ser o mais completo possível, né? Porque não é só técnica, não é só técnica. Tem a parte musical também. O instrumento é dificílimo, né? Porque tem teu instrumento com todas as nuances e tudo. Mas ao serviço da música. Ao serviço da música. Ao serviço da música. E a música é... Apesar do violão ser tão... Nossa, impressionante. Assim, a quantidade de coisas que tem. Mas na música eu acho que é mais ainda. Porque a música... Não é, porque a pessoa tem que ter a técnica pra conseguir fazer aquilo, tá? Eu tô tocando aqui o Vila... O prêmio de um do Vila-Lobos lá. Ó. Ó. Aí, ó. Um ponto combinante, né? Que a primeira parte, ela é dividida em três partes, né? Uma hora ela vem aqui. Na segunda vez, a segunda frase, ela vem aqui. E na terceira vem... Quer dizer, a pessoa tem que ir fazendo as frases gradativamente. Quando chegar na última, né? Aí sim. Firmata. Tá leitou? A tempo? Cadê esse? É a segunda parte que todo mundo... Cada um faz de um jeito. Essa daí é complicada porque... Isso só vai... Tô fazendo lento, é mais... Então, e aí vai. É um trabalho insano. Eu, pelo menos, eu tenho mania de tocar lento e rápido. Eu quero dominar lento e rápido. Eu vejo, por exemplo, nessa segunda parte do prelúdio, eu vejo muita gente tocando isso com o ritmo errado. Mesmo esse arpejo não sai. E o Iep sempre falou isso. Que a pessoa tem que dominar tanto a música lenta como rápido. E eu acho que a grande sacada da técnica é essa. É verdade. Entende? A pessoa tem esse domínio. Não adianta tocar rápido, mas eu quero tocar rápido. Mas ali, tendo coordenação na autora, tendo tudo certinho ali, a coordenação das duas mãos. E conseguindo fazer as tuas intenções musicais ali, né? Conforme a decisão musical de cada um toma, né? É que às vezes você joga tudo no meio lá e assim... E acaba escondendo as paradas, né? Tipo, você põe tudo no mesmo, né? Faz o... Acho que é isso, né? Aí a gente fala, pô, mas assim, cadê os destaques? Cadê, né? É difícil, é complicadíssimo. Você põe lá, tá bonitinho, tá. Mas e aí, assim... Mas daí, né? E aí, pra mim, o mais difícil é quando eu coloco o Ré... É difícil de fazer Porque Nessa daqui Principalmente porque Eu coloco também um pouco de Eu não faço Sem dizer, eu faço Dinâmica geográfica Ah, legal Começou a entender Dinâmica geográfica Qual é a diferença Não tá Não tá O que fica mais forte, desculpa Tá fazendo um crescente Tipo fazendo Esse é o efeito Uma coisa que todo mundo acha que erra nessa música é o seguinte Porque ela começa com 4 Com 4 sem mínimas 2, 3, 4 O certo polegar aqui A sexta corda não ser tão forte que nem a quinta corda O destaque vem na quinta O que acontece? O pessoal faz isso aqui 1, 2, 3, 4 Vai aí, por aqui diminui Entendeu? Eu já vi muita gente fazer 1, 2, 3, 4 É Não tá escrito Mas é calão de interpretação As pessoas saem tocando e às vezes não Tu entende, né? Entendi, é verdade Aí entra o ré, né? É, entra o ré O ré é difícil de não dizer É bem índio, né? É isso Parece que eu escuto os índios cantando Que é pra imitar mesmo, né? Eu acho lindo esse negócio O La Lobos é muito bom, né, cara? Ah, é muito bom Muito... Uma peça que eu acho complicada aqui É o próprio de 4 é dificílio Pode crer É, então tu vê É isso direito, né? Porque a nota de destaque Dessa música É esse É o arraste Quer dizer, toda vez que aparecer isso Eu tento fazer tudo Eu faço tudo do mesmo jeito, né? Passou como uma articulação, né? Porque eu vejo muita gente tocando Quando chega nesse ritmo Um sai de um jeito Daqui a pouco o outro sai de outro O outro sai de outro Fica assim o padrão Entendeu? Então Ainda faço com o indicador E aqui com o polegar Pra poder pesar Legal Tem que mudar de patamar Porque é mais forte Tem que ter uma fermata E esse negócio Isso eu acho difícil de fazer, sabe? Porque esse ritmo eu vejo muita gente acentuar o contrário Mesmo fazendo piano Porque é um acompanhamento E o pessoal faz E é o quanto é Se é pra pesar É pra pesar No segundo É que às vezes Tem umas coisas meio brasileiras Nessas músicas E o pessoal lá fora Às vezes não entende Os ritmos quebrados também, né? Isso acontece também, né? Isso acontece também, né? Deixa eu ouvir teu polegar, cara O último negócio Não, toca o Toca lá Nossa, o som do teu polegar É muito legal Você toca com um poupinho aí no polegar, né? Poupinho aí, né? É Às vezes eu uso sem o polegar É Às vezes eu uso também, né? Quando eu quero Dependendo da É que tem gente que só toca com a unha, né? Só deixa um unhão Mas às vezes eu toco Só deixa um unhão E aí toca só com a unha E... Pô, você tocou aquela frase ali, né? Tom, Tom Toca de novo aquela frase Toca Oh, cara Eu gosto do baixo do violão Eu gosto muito É quando fica um negócio assim Muito Fraquinho, né? É que sai com o violão Assim O pessoal que toca Violão letroacôs Tipo O baixo ele não Você faz assim E ele já sai Então Aí o pessoal começa a ficar Com o polegar bem baixinho, né? Porque Ele é natural, assim A captação dele Já sai naturalmente o baixo, né? Então você vê o pessoal Tocando muito assim Então Porque dá pra tocar assim E violão de corda de aço também E violão de corda de aço também Não dá pra ficar metendo Muito a mão, né? Senão naturalmente Acaba dando bolha E estraga as unhas também, né? Então Vem um pouco disso, né? Essa coisa Do amplificado A galera acaba, né? Você toca assim Bolho E sai, né? Só que no acústico Não tem isso No acústico Ou você Ou você Toca E tira o som Não vai, né? Esquece Vai tocar o Em vez de tocar Em vez de tocar essa Vou tocar essa Aqui, ó Aí você vê Começa a música Não dá pra ficar assim Tem que ter Oscilação dinâmica Tem que ter Não dá pra ficar Tocando tudo baixo Até porque Essa música Olha o contexto Você sabe que A série lá, né? Que era de um jogo Tudo Essa música Na verdade é aqui, né? Aí todo mundo toca aqui Aí o Yuri Me deu a ideia De tocar aqui E ficou Pra iniciante Ficou bom pra caraca, né? Porque ele faz assim Não tem pestana É bem didático, né? Então E dá pra brincar Bem dessa dinâmica, né? E o contexto Do jogo É que O jogo É um pós-apocalíptico Com zumbis Então tem tensão Então não dá pra ficar assim Não, uma musiquinha Tranquilinha Bonitinha Não Tem que ter, né? Você vai tocar o É Tem que ter Sabe? É Meio cru o negócio Não é Romântico, né? É um negócio De sobrevivência ali, né? E Eu defendo Que assim A gente tem que tirar Esses sons do violão Não é o tempo todo Não é tocar tudo forte Mas A dinâmica do instrumento Já não é muito alta Na gravação Fica um pouco melhor, né? A gente consegue baixar Mas Você pega o violino O violino toca bem baixinho E toca muito alto Realmente Realmente É um problema É um negócio do sol A pessoa tem que ter som, né? Eu acho Porque você tem que tocar Do baixinho Pro médio Aí fica bom O sábio quando gravou É, nossa Ele tirava Tu vê que é um cara Que chegava Ele tira som, né? Essa é a Como é que é? A grande sonata A grande sonata Eu não sei tocar Eu sou respirativo Bonita pra caraca Mas tu vê que é um negócio Que é a música Se a pessoa não consegue Tirar som Não consegue tocar isso Porque ela é É só isso Então Toca Mas toca Eu, do meu gosto Eu não curto muito Eu gosto quando É que assim Hoje em dia Você tem recursos Que você toca Aí você pode aumentar lá Mas mesmo assim Não é o mesmo som Se não é o dobotop Mesmo no dobotop Que é o que a Que o pessoal tá usando Na Europa Que é um violão Que tem muita Potência de som Aqui pra perto Mas pra longe Não é tanto, né? Então Eu pra tirar som Posso assim, né? No dobotop Tu não faz muita força Aí É, me parece que Tem bastante ataque Mas Tá acabando ali Não vamos perder O coisa ali A gente dá Pausa antes De parar Eu gravo no celular E o celular Filma bem, né? Mas aí De meia e meia hora Ele para Chega nos 4 gigas Lá Ele Normal Então é melhor de parar Mas o papo tá mal legal Vou continuar, hein?